Abertura 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 Amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, todas as noites, debate os principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje o tema é Direito do Consumidor. E para ajudarmos a tratar desse tema, nada melhor do que o Alexandre Cardoso, ele que é diretor do PROCON do município aqui de Guarujá, que antes de mais nada vai dar uma boa noite. Ele estava me perguntando se o programa é à noite, é à noite, logicamente. E a quem eu dou primeiro espaço para dar boa noite, agradeço pela presença, te tirar dos seus afazeres profissionais numa tarde de segunda-feira. Obrigado pela presença, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade e prestar aí os clarecimentos à população, aos consumidores que tiverem algumas dúvidas, que a gente sabe do cotidiano do órgão e estar aí ajudando. Tá certo. Alexandre, o teu entendimento, assim, essa questão do direito do consumidor já entrou no dia a dia, no cotidiano da população? A população já sabe, já tem consciência plena, assim, dos seus direitos? Já sabe quando está sendo vilipendiado, quando está sendo, tendo algum do seu direito não atendido, assim, sabe reclamar? Isso você acha que já está ou ainda é um processo em construção? O consumidor, cada dia mais, ele está aprendendo a reclamar. Ainda precisa, ainda precisa uma autuação mais forte da própria fundação PROCON, dos PROCONs, de passar a informação, né? Tem que ter a informação, que tudo começa, para conhecer os direitos, tem que ter a informação. Nós conseguimos aí, fizemos um trabalho no comércio de Vicente de Carvalho, bem forte, informando os comerciantes, fazendo palestras, né? Nas grandes lojas e orientando que é melhor para ele não ter a reclamação, né? A prevenção é melhor. Ele tratando o consumidor com respeito e respeitando também o Código de Defesa do Consumidor, ele não vai ter a reclamação. Então, assim, falta muito ainda, falta muito. O consumidor ainda precisa ter muito mais informação. A gente, nós temos um projeto, tem uma comissão já estabelecida para começar um ciclo de palestra nos colégios. Nós já fizemos isso em 2010. Até o Luciano, que hoje é vereador, ele tinha esse trabalho, nós vamos dar continuidade e pegar no colégio, né? As crianças e também aqueles, os idosos, todo mundo. A gente vai pegar firme nessa questão da informação, que eu acho que é o principal, né? Para ter o direito respeitado. Pegando, fazendo esse trabalho nas escolas, você acaba se antecipando, né? Formando o cidadão e formando o senador e sendo a plenitude, né? Conhecendo os seus direitos desde a infância, desde a adolescência, ali nos bancos escolares, né? É a melhor coisa para quando ele estiver já na luta do dia a dia, né? Já conheça os seus direitos, né? Exatamente. A informação é essencial. Eu, quando fui trabalhar no PROCON em 2009, eu já era advogado, entendeu? Já atuava como advogado e mesmo assim eu tinha algumas informações que, para mim, eu achava que eu estava certo e eu estava errado, perante o Código de Defesa do Consumidor. Você vê, uma pessoa que, formada, ainda não tinha um conhecimento. Aí, depois, com o estudo, com o aperfeiçoamento, né? Fazendo o curso, eu aprendi. Aprendi bastante. Nada melhor do que passar o conhecimento, né? E é esse tipo de base que o PROCON pretende voltar a oferecer nas escolas. Esse tipo de base sólida, né? Para o conhecimento. Nós temos, isso está em andamento. Nós prestamos esse serviço de informação a alguns comerciantes, porque o intuito é evitar que a reclamação chegue ao PROCON, né? Diminuir o número de reclamações. Então, alguns comércios, a gente já faz, entrega material, faz palestras, né? Do que é direito, o que o consumidor tem direito, o que não tem, para quando acontecer da situação, ele resolver ali, sem precisar, aquele desgaste todo de um processo administrativo, que é o que acontece no PROCON. Você falou um negócio legal também, que é a conscientização do próprio comerciante, né? Porque se o comerciante se conscientiza que é melhor que ele evite problemas e trate o seu consumidor com os direitos que ele já tem garantidos pela Constituição e pelo Código de Defesa do Consumidor, é melhor para ambas as partes, né? Então, evita aquele tipo de sabor, né? Logicamente, uma propaganda negativa e também o prejuízo financeiro, né? Que o Código impõe, né? É, exatamente. A Fundação PROCON, ela não tem esse trabalho de palestra, não, a palestra no comércio, ela não tem. Quando ela faz, ela cobra. Mas aqui no Guarujá, a gente, o nosso entendimento é que é evitar a reclamação e ter uma pressão de serviço adequada ao consumidor. Nós estamos preocupados com o desgaste do consumidor. Não estamos preocupados necessariamente em punir o comerciante. É. Antes disso, em orientar. Isso. Nós orientamos. Ele, se ele atender ao que está estabelecido no Código, ótimo, ele não vai ter problemas, nem ele, nem o consumidor, que também ele vai lá para comprar um produto e, de repente, tem um problema lá, ele acaba adquirindo um problema. Então, foi feita essas palestras, já foram realizadas várias palestras nos comércios e teve um resultado positivo, porque, primeiro, a gente cadastrou todas as empresas. Quando o consumidor, ó, comprei um produto em tal lugar e não entregou, ou o produto está com defeito. A gente já ligava na hora, ó, tem o consumidor aqui, fazendo a reclamação é essa, ele vai voltar aí e você presta o atendimento para ele, porque senão a gente vai abrir o processo, vai ser agendada a conciliação e a empresa pode ser, inclusive, multada, né? E ele geralmente aceita? Resolve, resolve. Aqui no Guarujá são poucos os comércios que não atendem, assim, as nossas estações. A maioria eles atendem. Nesse trabalho específico, o PROCON conta com apoio, há uma atividade de colaborativa da CDL e a Associação Comercial? Sim. As entidades que reúnem os setores, eles colaboram com essa atividade? Tem uma boa relação? Temos uma boa relação, né? Porque, no final, todo mundo, o objetivo é o mesmo, né? Eles têm que tratar, eles têm que se conscientizar, eles têm que tratar o consumidor com respeito, porque é o consumidor que traz o lucro para o comércio dele, entendeu? É inadmissível você ir até um comércio para comprar um produto e passar raiva, passar nervoso, passar um aborrecimento, ter que chamar a polícia. Melhor nem sair de casa, né? Para ter o seu direito preservado, é um absurdo, entendeu? E eu tenho, assim, o comerciante Vicente de Carvalho como um parceiro mesmo, que eles colaboram, contribuem, tá? De parabéns, Armário, dos comerciantes. Tanto é que nós fizemos a operação do festejo Unino e ocorreram só três autuações. Inclusive, a Fundação PROCON estava com a gente, né? Que a Fundação, ela é estadual. Então, a competência de atuação dela é em todo o estado de São Paulo. Ela estava junto com a gente, o pessoal da Fundação e foram apenas três autuações. A gente fala, nossa, todo mundo com código, com placa da lei antifumo, do álcool proibido para menores, tudo, a maioria das empresas, tudo com preço. Foi bem legal, eles ficaram bem satisfeitos. Nessa vistoria que foi feita dos festejos Uninos, o trecho percorrido, qual foi? O trecho da Tiago Ferreira, do Santos Dumont? Todo esse trecho aí foi percorrido o foco, né? Com foco nos artigos dos festejos Uninos. Mas a gente também olhou outras coisas, né? Aproveitando, quando a gente entra numa loja, a gente já vê tudo. E as três autuações foram por, segundo, em forma... Imposição de limite e falta de preço. Imposição de limite. Tinha uma prática aqui, bem comum, né? No Vicente de Carvalho e no Guarujá, principalmente, nos quiosques ali da Orla da Praia, que era... Você vai consumir uma água, ó, só... Consumação mínima é 50 reais. Quer dizer, se você consumisse uma água, era 50 reais. Se consumisse um Guaraná, era 50 reais. Você tinha que consumir até 50 reais. Ele está condicionando você a comprar até 50 reais. Isso não pode. No caso dos quiosques na Praia, era em troca de um estacionamento, ducha? Não, era em posição de limite mesmo, a mesa. Mesmo. Para usar a mesa. Para a praia lotada, né? Isso faz algum tempo já, né? Porque depois foi realizado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, onde ficou estabelecido que o PROCON ia fiscalizar a Orla da Praia durante todo o ano. Principalmente durante a temporada, né? E a gente acabou com essa prática na praia. Que os preços na praia durante a temporada ficam salgados? Ficam, mas não precisa ser tanto também, né, Alexandre? 50 reais uma água também. Está certo que a gente paga 5 reais, 4 reais uma cerveja. Cheguei a pagar cerveja, chegou a custar acho que uns 4 reais a latinha esse verão. Mas isso fica quase que impossível de fiscalizar também, né, Alexandre? Então, nós traçamos uma estratégia e praticamente todos os dias durante a temporada nós passamos nos quiosques. Consumação ali a gente não constatou. Mas é aí que entra, é aí que eu queria chegar, é aí que entra o papel do consumidor, né? Como o PROCON não tem nunca, em lugar nenhum do mundo, do planeta, uma quantidade suficiente de fiscais para estar fiscalizando todos os dias, todos os locais. É aí que entra a obrigação, até não é nenhum direito, já chega a ser uma obrigação do consumidor, no caso de estar denunciando, né? O ato falha. É, exatamente, ele tem que reclamar. A única reclamação que teve de consumação foi de uma pessoa, não era nem do Guarujá. Mas nós bolamos lá uma estratégia e passou todos os dias, de tanta gente passar nos quiosques, ele já falou, não, a gente não está cobrando. Mesmo assim, a gente, toda vez que é passado, é feito um registro de visita. Nós perguntamos para as pessoas que estão na mesa se foi cobrado algum tipo de valor, né? Por conta da mesa, mas não, não, já há algum tempo a gente não constatou mais essa prática. Olha, Alexandre, eu acabei desviando, nós fomos falar de praia, né? No caso da praia, tudo bem, esclareceu bem. E no caso aqui dos artigos juninos, como é que era isso? O cidadão tinha que comprar uma quantidade mínima de artigos juninos? É, vou te dar um exemplo, você vai entender facilmente. Cartão, valor mínimo, 10 reais, 5 reais. Ah, entendi. É imposição de limite. Entendi. Só 100 cartão acima de tantos reais. Exatamente. Isso não pode? Não pode, principalmente, eles colocam cigarro, não querem vender cigarro no débito, nem no... Não é, não pode isso daí. Se você pagar à vista e tiver o desconto no dinheiro, esse mesmo desconto tem que ser passado no débito e no crédito para 30 dias. O que acontece? O comerciante, ele quer repassar o custo da máquina para você. Entendi. Ele optou em trabalhar com a máquina de cartão de crédito... É um custo operacional dele. Dele, ele não tem que repassar. Aí o que ele faz? Não, ó, eu... A máquina, eu pago a alegação dele para nós. A gente paga a máquina e tal, então... Eu só passo... Não, a gente... Só passo 10 reais, 15 reais. Essa prática é abusiva nos termos do código. E o... E esse... Tudo isso que a gente está conversando está naquele livrinho que é obrigatório a estar em todo estabelecimento comercial. Quer dizer, se o cidadão tem que ir ou... Se ele tiver alguma dúvida, antes de ligar para o Código, ele pode consultar o código, né? Pode. O código é bem simples, ele... São poucas páginas, mas é uma importante ferramenta para todos, né? Porque todos são consumidores. O comerciante também é consumidor. Nós, do Procon, somos consumidores. Todo mundo compra e vende alguma coisa. Então, ali é uma ferramenta, né? Claro. E assim como na época de Festeiro Junino você teve uma atividade mais focada para essas empresas que comercializam esses produtos, o Procon, ele acompanha as datas fixas, né? Os períodos específicos, né? Na época de Dia das Crianças, você começa a misturear lojas de crianças. Exatamente. Dia dos Pais e por aí vai, né? É, nós temos uma pauta anual, né? Que é Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. A próxima agora é Dia dos Pais. Exatamente. Dia dos Pais, a gente vai focar nos artigos presentes, perfume, roupa. Mas a gente, como eu te falei, a gente acaba olhando tudo dentro da loja, né? Acaba embalando, né? É. Qual é a média de reclamações, de atendimentos do Procon e do Guarujá? Ó, Procon no mês de junho teve 1.900 atendimentos. Teve 1.900 atendimentos. Mês de junho. É, mês de junho. É um número alto em relação aos outros meses? Não, é a média, é a média. Gira em torno de 1.500 e 1.700. Mas esse grande número de reclamações não está direcionado para os comerciantes da nossa cidade. Isso daí são aquelas empresas, produto. Tipo, você comprou um produto aqui, você está um... Qual que é a marca? A título de exemplo, Electrolux, LG, Motorola. Inclui o comércio eletrônico também. É. São grandes empresas. Então, todo mundo compra. E quando dá defeito, quando dá problema, ele reclama no Procon. Então, são empresas que estão fora da nossa cidade, né? Que a gente também atua e consegue resolver, na maioria dos casos, a gente resolve. Mesmo uma compra feita pela internet? Mesmo feita pela internet. O primeiro passo é sempre procurar o Procon de Guarujana. Exatamente. O consumidor, ele tem que ficar bem atento no momento da compra. Ali é o momento principal de tudo. Porque ele tem que pegar a nota fiscal, o certificado de garantia do produto. Que com isso é que ele vai poder reclamar se ocorrer alguma coisa. Porque muitas vezes o consumidor, ele, naquela empolgação da compra, ele esquece de pegar a nota fiscal, o certificado de garantia, né? E depois ele quer reclamar de um defeito, de um vício que ocorreu no produto, aí ele não consegue. Não consegue não. Então, a orientação que eu deixo aqui para os consumidores é, peguem todos os documentos. Nota fiscal, certificado de garantia, o prazo da garantia tem que estar todo definido. E muito cuidado com esses seguros que eles colocam lá para você comprar também. Por quê? Eles oferecem seguro, vamos supor, seguro garantia estendida. Garantia estendida. Ah, tem que assinar aqui. E, como você vai ver, está assinando lá um monte de documentos. Tem seguro garantia estendida, seguro odontológico, seguro residência e seguro... Daqui a pouco já chega um cartão de crédito em casa. Não, e é o detalhe. Você assinou quatro seguros, só tem conhecimento de um, que é o da garantia estendida. O odontológico, o seguro da residência, eles não te falam. Então, você nunca vai usar porque você não sabe o que tem. Exatamente. O Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta, talvez não tenha muito a ver, mas o PROCON só existe em Guarujá, né? Existe algum plano de haver uma subsessão do PROCON em Guarujá? Você conversa isso? Tem alguma conversa nesse sentido? Para ter uma unidade de Vicente Carvalho? Facilitar? Ou existe algum ponto em Vicente Carvalho que o cidadão pode procurar o PROCON? É, o ideal é, quanto mais próximo da população, melhor, né? Já. Tem, sim. A gente já tem uma conversa em relação a isso para montar um posto ali onde tem o cidadania, um posto de atendimento ali do PROCON para facilitar... Ah, não sei a cidadania ali, na Penhambé. É, facilitar os moradores do Vicente Carvalho não ter que ir até o Guarujá para fazer sua reclamação. Então, ali no Vicente Carvalho, onde é o centro de cidadania, ali existe um projeto que está em andamento para a gente montar uma base ali. E ali seria importante, bem, uma localização boa, né, próxima ao comércio ali e tal, mas seria uma coisa boa para se pensar aí uma batalha do consumidor. Aí já é perante PROCON, já é uma reivindicação do próprio PROCON. E aí você pede para o prefeito. Aí você fala para o prefeito, estão me cobrando lá uma unidade do Vicente Carvalho. O que representa essa eleição sua para coordenador regional dos PROCONs da Baixada Santista? É, legal. Você tocar no assunto que está sendo o primeiro programa que eu estou falando sobre isso, que foi, fiquei sabendo, na sexta-feira, né? Teve uma eleição para coordenador regional das nove cidades, que é Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão. E eu fui eleito, né? E eu fui eleito, acredito, pela atuação do PROCON aqui no Guarujá, né? Que é um PROCON atuante. Nós sempre estamos, como eu estava explicando, fazendo palestra. Quando a empresa não resolve o problema do consumidor no PROCON, nós juntamos os processos e multamos as empresas, né? Aquelas empresas que diz respeito. E eu acho que isso refletiu nessa indicação, né? Nessa indicação para levar para os outros PROCONs das outras cidades. Certo. Esse modelo que foi implantado no Guarujá e que tem dado resultado, né? E eu fiquei muito feliz, muito contente. E eu sei que a missão é difícil. Tem muitos PROCONs aí que não tem estrutura ainda das outras cidades. Graças a Deus, o do Guarujá está em pleno funcionamento. Nós temos estruturas e acho que temos estrutura. E é isso que me levou, acho que, a ganhar a seleção, né? Foi a credibilidade que adquirimos aí nesses... desde 2009. Duas coisinhas que eu queria te perguntar. É a primeira vez que o Guarujá coordena o PROCON regional e se são os nove municípios da região... Acompanha a mesma formação da região metropolitana? São os nove municípios? Exatamente. Os nove municípios. É a primeira vez que... E a primeira vez? É a primeira vez que um representante do Guarujá é eleito, coordenador regional, e são os nove municípios da região. Essa então você já ganhou do China. Aí, China. O China ganhou a eleição para a Câmara, né? Tá bom. É, tá bom também. Tá um a um, né? Ficou bem contente também. Tá certo. Bom, o programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalinho, mas a gente volta já já depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guarú TV. Compra e companhia. Todos os dias às cinco, às dez e vinte, quatorze e vinte, dezessete e vinte e oito e vinte da noite. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla, com vista privilegiada, no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores. Tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com a Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada, porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano, onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o diretor do PROCON de Guarujá, Alexandre Cardoso. Ele que é advogado por formação e exerce a função de diretor do órgão de defesa do consumidor de Guarujá, que funciona ali na rua Washington. Mais tarde, durante a entrevista, a Paulinha vai colocar o telefone aí, você que é consumidor e vê algum de seu direito ameaçado, tem uma suspeita de que algum dos seus direitos como consumidor está sendo ameaçado, procure o PROCON e faça parte aí desse hall de 1.500 e até quase que 2.000 pessoas que procuram o PROCON mensalmente para levantar ali as suas dúvidas. O Alexandre, no primeiro bloco, explicou bastante para nós como é que vem sendo a atuação do PROCON diante aí do comércio de Guarujá, uma ação, uma atitude prioritariamente de orientação, não de punição e que vem fazendo com que o PROCON alcance aí um patamar, um status de destaque regional. Prova disso é que na última sexta-feira o Alexandre foi eleito coordenador regional dos PROCONs da Baixada Santista, a quem o PROCON anuncia isso aqui hoje em primeira mão, a quem nós damos os parabéns pela eleição e aí continuamos conversando sobre direitos do consumidor. Qual é a principal reclamação desses 1.500, essa média de reclamação? Qual é a principal reclamação? O PROCON faz um ranking das principais queixas do consumidor em Guarujá e Vicente Carvalho? Nós fazemos sim um acompanhamento mensalmente e quem está liderando é o serviço de telefonia. O serviço de telefonia nós estamos recebendo muitas, muitas reclamações de todos os tipos. Telefonia celular, telefonia móvel. Mais celular, falta de sinal, indisponibilidade de sinal, intermitência. Eles com essa tecnologia 3G vendem o serviço de internet, não tem cobertura técnica, entendeu? Aí isso gera a cobrança indevida. E tudo isso a gente tem que orientar o consumidor a procurar antes saber se aquela empresa é idônea, se tem o serviço de internet na região, se funciona. Geralmente a gente tem todas as informações lá no PROCON, a gente já sabe onde que funciona bem, onde que não funciona. Porque para vender é uma maravilha, é um mundo maravilhoso que as empresas pintam. Você vai ter internet sempre, a imagem da propaganda é sempre bonita, o mundo se abrindo diante de um celular, mas na hora do vamos ver mesmo... É bem diferente. É bem diferente. Eles apelam na propaganda, colocam pessoas famosas, jogadores de futebol, vendendo aquela ideia que na prática não é. Quando não precisa resolver um problema, eles sequer te atendem no serviço de atendimento ao cliente. Isso é um verdadeiro desrespeito com o consumidor, entendeu? Então, o consumidor tem que... a única forma do consumidor é... Como é que eu posso dizer? Uma forma do consumidor é ele não adquirir esse serviço. Se defender. Se defender, ele ver aquela empresa, se ela realmente é idônea, não comprar mais aquela empresa, fazer uma propaganda na internet, porque isso daí tem um resultado bem positivo, né? Eles têm muito medo da internet, essas grandes empresas de reclamações na internet, do ranking das reclamações no Procon, eles têm muito medo dessas reclamações públicas. E essa forma de mobilização para as manifestações do mês de junho mostraram que as redes sociais são mais poderosas do que muita gente imagina, né? Então, as empresas devem ter medo disso também, né? Daquela propaganda negativa que se propaga, né? Se propaga pelas redes sociais. Tem, eu te falo com certeza que isso aí é o que mais eles temem, é a propaganda negativa nas redes sociais. Eles se mexem bem rápido quando você publica alguma coisa negativa para a empresa. E o consumidor tem que reclamar mesmo, publicar, que não foi bem atendido, que o equipamento não é de qualidade, que só assim ele vai ter os seus direitos respeitados, né? Claro. Em seguida são os bancos. É, serviços financeiros. Que tipo de reclamação ainda se faz tanto assim com relação à banca? Aquelas cobranças que você desconhece, que aparecem no cartão de crédito, cobranças são indevidas, né? Tarifas que eles não concordam. Até mesmo a fila, a demora no atendimento, né? Você vai pagar uma conta, você tem que esperar lá duas horas no banco, uma hora e meia. Isso daí é um absurdo. Você está indo lá para pagar uma conta, não tem que passar lá a tarde toda, né? Inclusive a gente vai estar agora atuando com mais rigor aí, exigindo mais dos bancos, um melhor atendimento na questão da fila. Porque nós tivemos também na fundação, eu e o Sérgio, que é fiscal lá do Procon, para atualizar algumas informações e o que a gente tinha, que a gente tinha que fazer três visitas no banco para ver a questão da fila. Aí a gente pegava um dia que tinha muita gente, aí no outro dia já não tinha tanta. Então, ficava difícil você constatar em três visitas a má prestação de serviço. Agora, isso mudou. Desde que o consumidor formalize a reclamação no Procon, em uma visita nossa até o banco, a gente já pode fazer uma autuação, né? Uma multa, no caso. E o que foi que mudou, que permitiu esse tipo de comportamento diferente agora, que facilita mais a sua atividade? Porque o Procon, o Procon Municipal, ele é um órgão conveniado com a Fundação Procon, que tem uma competência estadual. É a orientação da Fundação que mudou. A Fundação se posicionou que ela mesmo mudou um procedimento dela. Então, agora a gente pode fazer, autuar o banco, né? Para que ele melhore a prestação de serviço, principalmente no atendimento presencial. Importante sempre ressaltar isso, né, Alexandre? Muita gente pode, às vezes, até não entender direito a diferença, né? O Procon é um órgão do município com um convênio com a Fundação Estadual, é isso? Isso, conveniado com a Fundação Procon, que é a competência estadual, e nós seguimos todas as orientações da Fundação, né? E é um órgão ligado à Prefeitura. É, é um órgão da Prefeitura. É um órgão da Prefeitura. É um órgão da Prefeitura com um convênio com a Fundação Procon. Tá certo. Essa questão da fila dos bancos ainda é uma coisa assim, tem um tempo limite para o sujeito esperar na fila do banco? Tem, tem. Tem uma lei federal, né? Nós não temos legislação municipal tratando o assunto. Então, a gente atua com a lei federal, que é 20 minutos. 20 minutos. Ninguém pode esperar mais do que 20 minutos. É, mas o que acontece? Aí eu volto a falar. De vez em quando eu estou no banco, eu vou até o banco, quando alguém liga lá no Procon, eu vou com o maior prazer. O pessoal liga lá e fala, ó, tá um absurdo. Esses dias mesmo, tem uns 20 dias, que eu estive em uma agência lá perto, principalmente se for perto ali do Procon. Ligou, eu vou lá. Porque tinha muita gente, tava demorando demais, pessoas de idade, idosas, né? Uma verdadeira, um verdadeiro descaso. Aí eu fui até lá e falei assim, ó, ou resolve, ou começa a agilizar esse atendimento, ou vou fazer uma autuação aqui. Rapidinho eles se mobilizaram lá e acabaram com as filas. Mas tem que reclamar, né? Tem que fazer a reclamação. Se você me perguntar quantas reclamações tem de fila de banco no Procon, vou te falar que tem poucas, porque o pessoal não reclama. Agora, vai no banco, sempre tem alguém na fila. Ah, é, sempre tem, espera bastante lá. Tem que, com a reclamação, a gente trabalha em cima da reclamação e consegue melhorar o atendimento, né? O que foi que a presidente da República, Dilma Rousseff, assinou em março que beneficia os consumidores? Você começou a me explicar no intervalo. Ah, isso, eu tô assim, até com uma certa ansiedade, né? Porque vai ser uma ferramenta, pra nós que trabalhamos com a lei, muito útil. E no último dia 11 de março, a presidente fez um pronunciamento que vai sair uma lista com 30 produtos essenciais. Que o, considerando o produto essencial, o fornecedor vai ter que trocar imediatamente esse produto. Então, vai ser ótimo, porque hoje você entra com uma reclamação no Procon, ele tem um caso legal pra se defender, né? Então, demora de 30 a 60 dias pra ele resolver uma questão num produto, por exemplo, uma geladeira que deu defeito. É inadmissível que se compre uma geladeira, acabou de comprar a geladeira, tem que mandar pra assistência técnica, esperar 30 dias pra ter o seu produto trocado. E é o tipo de produto essencial. Nessa lista, vamos constar os forços essenciais. Se você vai comprar uma geladeira, porque você tá precisando de uma geladeira. É, então, eu acredito que dentro desses produtos esteja geladeira, eu acredito também que o fogão é um produto essencial, máquina de lavar, celular hoje é um produto essencial, porque nós estávamos atuando há um tempo atrás com esse entendimento, que o celular era um produto essencial. Só que daí saiu uma decisão, né? Uma decisão de um desembargador proibindo os Procon de atuar, que a gente tava notificando o fornecedor. O camarada vendia o celular, a gente notificava o fornecedor, o quem fabricou e o comerciante que vendeu, os dois. Só que a gente foi, infelizmente, foi... Sofremos uma ação aí, judicial, e ficamos impedidos de notificar o comerciante também. Entendi. Sob pena de multa até pra nós, né, do Procon. Isso só mostra a força que tem em outras esferas de poder as grandes fabricantes de aparelhos de telefonia, né? Mas eu acredito que, assim, tem uma boa vontade da presidente em atualizar o Código de Defesa do Consumidor, que precisa ser atualizado, tudo precisa ser atualizado, né? É uma ferramenta dinâmica. O comércio eletrônico é uma novidade. A lei da entrega, você vê, foi criada recentemente. Então, tem que ter uma atualização, tudo precisa. E eu acredito que isso vai ser, sim, vai ser fantástico pro Procon e pros consumidores. Vai ser maravilhoso. Quem ganha sempre no final é o consumidor, né, Alexandre? Bom, só pra lembrar, estamos conversando aqui com o Alexandre Cardoso, que ele é diretor do Procon aqui do município de Guarujá. Alexandre, e falando em atuação, falando em direito do consumidor, e quando fala em direito do consumidor de Vicente Carvalho, não tem como o consumidor de Vicente Carvalho não lembrar de Sabesp e CPFL. Como é que está a atuação do Procon junto a essas empresas? E também aproveitando o gancho com relação a Electro, também, que deixa boa parte do Guarujá às escuras aí. Como é que está a atuação do Procon nesse quesito? O Procon atua também no serviço, em frente às públicas, concessionárias, né? E a gente, desde dezembro, quando aconteceu esses apagões, que, né, eu falo que estão ocorrendo apagões em Vicente Carvalho, e a empresa fala que não, que é intermitência, mas teve muita gente que teve aparelhos queimados ali em Vicente Carvalho, teve algum prejuízo, mas a partir de dezembro, quando foi constatado que esses apagões, o Procon, ele foi até o comércio, né, viu, fez, formalizou algumas reclamações, porque não estava chegando lá para nós, né? Como a gente tinha o conhecimento do problema, a gente fez uma planilha, a gente foi até o comércio e formalizou as reclamações junto aos comerciantes e aqueles que, moradores ali da região, foi feita uma audiência no Procon, para ele prestar esclarecimento do que estava acontecendo e um prazo para eles se adequarem, né? E eles alegaram que explodiu uma subestação ali, que estavam fazendo investimentos e tem um prazo até agora, agosto, para eles estarem resolvendo essa situação definitiva. Eu oriento aqueles que tiverem algum, que ocorreu algum prejuízo, tiverem televisores queimados, computadores, formalizar a reclamação ao Procon, fazer o orçamento, né, com um especialista, um técnico, que a queima do aparelho ocorreu por conta da queda de energia e formalizar a reclamação e pedir o ressarcimento. A empresa é obrigada a devolver o valor do conserto. Como é que o cidadão consegue comprovar? Ele tem que marcar o dia direitinho e estabelecer? Ele precisa provar que ele ficou sem energia? O Código do Consumidor trabalha com a inversão do ônus da prova. A empresa que tem que provar que não foi. Mas, enfim, ele tem que saber o dia e o horário que aconteceu a queda de energia, ele comunicar à empresa, pegar um protocolo, eles fornecem o protocolo, fazer dois orçamentos e pedir o valor de volta para a empresa, porque a empresa restitua o valor do conserto. A empresa não restitua e reclama no Procon que ele vai conseguir esse valor de volta. Com relação a Sabesp, as interrupções de fornecimento de água e até a própria, muitas vezes, a água turva, o Procon recebe reclamação? Recebe esse tipo de reclamação? Ele recebe. Só que o que temos mais reclamações da Sabesp é referente, quando ele vai ligar a luz, o ramal de esgoto, ele quebra o asfalto, quebra a calçada, ele não repara aquela, não faz o reparo da calçada adequado ou da via pública e fica aquele buraco. Mas isso acontece com a Prefeitura também, né? A Sabesp vai lá e faz o buraco e esquece de tampar depois, né? Então, a prestação de serviço, o Código fala, tem que ser de qualidade, tem que ser de qualidade, de qualidade. Quebrou, ele tem que deixar nas mesmas condições. E não ocorre. Às vezes fica vazando água, às vezes vazamento de esgoto. A gente atua nessa questão. Inclusive, hoje teve uma reclamação dessa lá. Eu já liguei, já deixei lá, encaminhado para reparar o mais rápido possível. Nada mais de borras ainda. É. É. Nada mais de borras. Bom, aí é questão mesmo da direção da Sabesp também ter aquela consciência que a gente espera. Mas nós estamos fiscalizando também. Então, um mês, mais ou menos, eu saí, juntei algumas reclamações, tirei foto de onde estava o desnível do asfalto. E a gente vai cobrar também. Quando o consumidor faz uma reclamação, quanto mais coisa ele levar, é bom, né? Fotos, situações, nome da pessoa que atendeu. Ah, sim. Como você falou, nota fiscal. Tudo que levar, tudo que tiver é bom. Tudo ajuda, né? Ah, sim, lógico. A nota fiscal, um protocolo de atendimento para demonstrar a boa fé que o consumidor, ele tentou resolver. Porque acontece, muitas vezes a gente notifica a empresa e a empresa fala, não, ele nunca entrou em contato com a gente, a gente não tinha conhecimento disso daí, nós vamos resolver. Então, por isso que é bom ter tudo isso anotado, né? Alexandre, e com relação a Electro, aqueles pontos, o PROCON acabou interferindo nessa questão que incomodou bastante a população de Guarujá, no caso, que é a interrupção do fornecimento de energia pública, de iluminação pública, né? Em alguns pontos da cidade foram várias semanas de apagão geral, né? Favorecendo aí a ação de marginais e tudo. É, a questão da iluminação pública é uma questão de segurança também, né? E ali, próximo da UNAERP também, estava, as luzes estavam, acho que com 32 postes desligados. De repente. Nós atuamos, foi feita uma reunião junto com o secretário, com o advogado-geral do município, o doutor Gerato, e a gente cobrou um posicionamento da empresa para ela estar resolvendo aquilo dali o mais rápido possível. A empresa se defendeu alegando que, não, o pessoal está furtando energia e a rede não aguenta, não interessa. O consumidor, quem está estudando na UNAERP, os moradores dali, eles estão pagando a conta de luz. Então, tem que ter o serviço de qualidade. E foi colocado para eles, que caso não resolvessem, ia sofrer uma multa também, uma multa de acordo com o faturamento da empresa e rapidinho resolveu. Em 48 horas, eles resolveram. E está lá, está funcionando, estou acompanhando diariamente aquilo ali, dia sim, dia não, estou passando para ver se está aceso. Está certo. Eu pedi para a Paulinha colocar mais uma vez o telefone do PROCON de Guarujá. E lembrando a todos que tem uma reclamação, é só procurar. O Alexandre Cardoso está lá, se ele não estiver pessoalmente lá, tem a equipe lá do PROCON. Mas sempre estou lá. Sempre atendendo lá. Queria te agradecer imensamente pela entrevista, o programa da sociedade está chegando ao final. E deixar um espaço para você dar alguma última mensagem, alguma coisa que eu não tenha perguntado. Ou então, simplesmente, uma boa noite para o telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. Eu acompanho e admiro, porque também é uma prestação de serviço, como nós também emprestamos serviço. Você também empresta um serviço como um serviço de informação. E quanto mais informação o consumidor tiver, a população tiver, mais vai saber cobrar os seus direitos. E, assim, o telefone do PROCON foi colocado na TV. E quem tiver dúvida pode me procurar no PROCON. A gente tenta resolver com o maior empenho, eu e o pessoal, ao qual eu já mando um abraço a todos os funcionários do PROCON, que são dedicados e esforçados para estar resolvendo para o consumidor. E uma boa noite a todos. E espero ter contribuído com alguma coisa aí para a população. Com certeza. Com certeza, Alexandre. Eu te agradeço pela entrevista. E agradeço a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto Cidade. Boa noite a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho